Quero tanto, espero tanto, se beijo molhado Quero tanto, espero tanto, se beijo molhado Quero tanto, espero tanto, se beijo molhado Quero tanto, espero tanto, yeah, yeah Tá fervado em meu coração, eu não consigo te esquecer Foi amor de verão, mas tudo faz lembrar você Eu sei, não dá pra explicar o que é se apaixonar Yeah, yeah Pra mim não era só ficar, só curtir e sonhar Meu coração queria mais que simplesmente Agora eu quero te ver, tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquistar você Eu quero tanto, se beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Quero tanto, espero tanto, se beijo molhado Olhado, quero tanto, se beijo molhado Mesmo sem você, seu gosto vai estar em mim Eu já nem sei se é amor Mas se você chamar eu vou É só você me levar Eu quero tanto, se beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Se você quiser, se você guiar Eu nunca vou esquecer Não quero acordar, quero sonhar E só lembrar de você Lembrar dessa noite, vai, toca aí, amor! Eu vou te dar um beijo molhado Eu quero tanto, se 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 beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto, se beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto, se beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim